Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Polo Norte Cursos, aqui é o Leandro Moraes, tá? E nesse vídeo eu vou ensinar pra você o passo a passo de como você resolver o problema da geladeira fosfri que fica vazando água por baixo, escorrendo água por baixo, tá? Então esse vídeo ele serve pra qualquer geladeira fosfri, com o Sobrastemp, Electrolux, Continental, Prosdósimo, tá? Você vê que ela gera em cima normal, gera embaixo, no entanto, fica incomodando você, tá? E a água aparecendo debaixo da geladeira, na verdade ela tá escorrendo aí, atrás da gaveta de verdura, cai no chão e molha todo o chão, tá? Dá pra você ver aí uma grande quantidade de água, certo? Que fica debaixo aí da gaveta de verdura, escorrendo no chão, causando aquele grande incômodo, tá? E você vai aí resolver com facilidade esse problema no nosso passo a passo, tá? Primeira coisa, você tem que ir atrás da geladeira e verificar a gaveta de aparadora de água. Se tiver seca, um pouquinho só molhada, isso é um forte indício que o dreno tá entupido, tá? Então você que é técnico aí, ó, vai facilitar a sua vida esse vídeo e você que é cliente vai conseguir resolver sozinho aí, tá bom? Então a primeira coisa é analisar aí atrás a bandeja aparadora de água, tá bom? Então agora nós vamos aqui pra dentro da geladeira e um indício de que tem o dreno entupido também, esse excesso de gelo apenas aí na parte de baixo da capa do evaporador, que é o congelador, tá? Você vê que aí eu tô tentando tirar esse gelo, ó, bastante gelo na parte de baixo. Quando é outros problemas, igual sensores e resistência, outros problemas, cria gelo mais em cima, bloqueando totalmente. Mas quando bloqueia apenas na parte de baixo aí, ó, isso é um forte indício de que apenas o dreno vai estar entupido e não vai precisar trocar peça alguma, que foi o caso dessa geladeira. Então pra tirar ali, ó, isso aí é uma geladeira Electrolux DF36, serve pra Electrolux também DF42, tá? Aí, ó, pra gente tirar, certo? Você precisa de uma chavinha ali pra tirar aquelas duas tampas superiores ali, tá? Agora eu vou tirar aí, ó, essa capa. Em outras, fosfri, tá? Também é sempre parafuso pra tirar. Então vamos remover aí, ó, só dobrando essa parte frontal aí, certo? Então essa aqui pra maioria das geladeiras Electrolux aí vai servir tranquilamente, DF80, DF50, certo? Olha, tiramos aqui do outro lado e agora é só pegar uma chave de Philips, tá? Estrela e fazer a remoção. Então já vai deixando o like aí pra gente, se inscrevendo no canal, tá? Pra que você possa receber mais dicas, certo? Esse vídeo é muito útil pra você. Vamos jogar água aí agora, ó, na parte de baixo, tá? Pra ajudar a derreter mais esse gelo pra podermos puxar ali a capa do evaporador, tá? Que é o congelador. Então a gente joga um pouco de água aí, certo? E agora você vai puxar de um lado, puxar do outro, pra que possa sair essa capa aí pra gente ter acesso ao dreno, tá? Então isso aí é uma coisa tranquila de se fazer. Note que acabou quebrando ali o isopor, porque tava muito garrado ao gelo ainda. Só que depois eu só coloco uma colinha ali pra isopor e coloco de novo no mesmo local. Não vai ter problema algum, tá? Dá pra você ver que o problema é só no dreno. Quando está tudo entupido aí esse evaporador, aí é problema em algumas peças eletrônicas. Sensor, resistência, fusível, tá? No cantinho ali, ó, você vê um excesso de gelo. Então o gelo mesmo é só o dreno entupido, tá? O gelo na parte inferior aí. E que vai ser mais tranquilo de resolver sem você precisar trocar peça alguma dessa geladeira aí, tá? Então isso aí vai ser bem tranquilo de você fazer, faça você mesmo. Então com o secador, primeiramente eu peguei até da cliente aí, tá? E vou jogar ali, ó, tô com a água ali mornando que é mais eficiente, tá? Então se tiver um secadorzinho, neste caso eu usei o secador, mas não foi o suficiente pra derreter todo o gelo da parte inferior aí da geladeira, tá? Então a gente vai pegar ali, ó, e vai colocar água morna, tá? Não precisa ser água fervendo para derreter o gelo que está ali bloqueando a passagem do dreno, tá? Então a gente já vai fazer esse esqueminha aí com a água morna, porque não foi eficiente aí apenas com o secador, tá? A água já tá morna, tá? Não precisa ser fervendo. Pode jogar sem medo que não vai danificar nada. Então a gente joga, certo? Passa bastante água ali, ó, e vai ajudando a derreter todo o gelo que está obstruindo o nosso dreno, tá? Então vamos jogar essa água, tá? Você pode estar fazendo isso aí tranquilamente com apenas água morna, tá? Então esse aí é o passo pra você não precisar ficar desligando a geladeira por dias. Já derretemos já o gelo, tá? Então eu vou mostrar pra você aí que também é necessário, tá? Ainda tem um pedacinho de isopor aí. Tirar dois parafusos nessa geladeira Eletrolux, tá? De um lado e do outro, pra que você possa ter acesso ao dreno. Em outras geladeiras não tem nem parafuso, pra gente erguer ali com cuidado e ter acesso ao dreno dessa geladeira, tá? Então eu já tirei os parafusos, aí você vai mexendo de um lado e do outro, que vai vir devagarzinho o evaporador, tá? Isso aí não é congelador, o nome certo é evaporador, pra que você possa ter acesso ao dreno ali, certo? Então puxando com cuidado pra você não quebrar esses canos aí, aonde passa gás, tá? O fluido refrigerante. E daqui a pouco eu já vou mostrar pra você ali como está entupido o buraquinho do dreno ali da nossa geladeira aqui, tá? Aí você vê que já está livre desse lado aí também, certo? E a gente já vai ter acesso aí ao dreno, certinho? Vamos mostrar isso aí pra você agora. Vamos ter acesso ao dreno, dá pra você ver ali que está só uma pontinha dele. Estou tirando um excesso de gelo ali com a ponta da chave de fenda, tá? A gente está puxando o excedente, certo? E como é que eu vou fazer agora pra desobstruir isso aí, tá? A gente vai jogar mais um pouco de água morna aí, certo? Vai ter que ser jogada mais água morna e depois com uma mangueira, certo? Ou com garrafas de água PET, você vai jogando com tudo pra empurrar toda a sujeira que há na extensão do dreno. Só assim você resolve o problema da sua geladeira. Então é colocar uma mangueira aí com jato forte de água ali, tá? No caso aí eu usei até uma mangueira da cliente depois que eu derreti mais o gelo aí com água morna. E você vai ver que ele vai ficar totalmente desobstruído, certo? Sem problema mais algum na geladeira. Pronto, já terminei, né? Não filmei mostrando a mangueira aí. Mas agora dá pra você ver como fica ali, redondinho, bonitinho, sem nenhuma obstrução. O gelo já saiu, sujeira não tem mais. E agora é só voltar devagarzinho para o local, certo? Você vai erguer e voltar para o local o evaporador aí, que é o congelador da geladeira. Dessa maneira você resolve o problema de qualquer fosfrio com o dreno entupido, tá? Então se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente aí, tá? Compartilhe com algum amigo seu, deixa aquele like pra tá fortalecendo o canal. Forte abraço, nos vemos na próxima aula.